Música Pavante, união bandeirante O caçula milionário Que em gramados daqui ou de lá Não teme nenhum adversário Hippie, hurra, união E em nossos corações é o primeiro Orgulho do esporte brasileiro Música Avante, união bandeirante O caçula milionário Que em gramados daqui ou de lá Não teme nenhum adversário Hippie, hurra, união E em nossos corações é o primeiro Orgulho do esporte brasileiro Música Que em gramados daqui ou de lá Não teme nenhum adversário Hippie, hurra, união E em nossos corações é o primeiro Orgulho do esporte brasileiro Música Avante, união bandeirante O caçula milionário O caçula milionário Que em gramados daqui ou de lá E em gramados daqui ou de lá Não teme nenhum adversário Hippie, hurra, união E em nossos corações é o primeiro Orgulho do esporte brasileiro Música 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 Música